O município de São José dos Ausentes registrou hoje a menor temperatura do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima foi de 1 grau e 8 décimos na cidade da Serra. Já na capital, os termômetros não baixaram dos 11 graus. Vamos à previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. A massa de ar frio que atua sobre o estado mantém a quarta-feira com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. No amanhecer, as temperaturas ficam abaixo dos 4 graus na maior parte das regiões. Em Pelotas, a presença do vento garante aí uma sensação térmica de 6 graus abaixo de zero. Ao longo do dia, o sol provoca marcas agradáveis. Na região metropolitana, faz 15 graus em Porto Alegre. Céu claro no litoral norte, tramanda a item mínima de 6. Na Serra, o tempo permanece seco e gelado. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 11 graus à tarde. A campanha deve registrar geada no começo do dia. Pela manhã, faz 3 graus em Bagé. E na fronteira oeste também. Os campos devem amanhecer cobertos de gelo e à tarde, a máxima fica em torno dos 15 graus em Alegrete. E a Fundação Zool Botânica do Estado realiza consulta pública sobre a lista da flora ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. No site da fundação, é possível encontrar a situação de mais de mil espécies de vegetais. E o internauta pode dar outras sugestões de plantas ameaçadas que não constam na lista. As sugestões podem ser enviadas até 26 de setembro. O resultado do trabalho que avaliou a situação de 1.245 espécies de plantas está disponível no site. As sugestões colhidas serão analisadas pelos profissionais da Fundação Zool Botânica. 1.245 espécies foram examinadas. E, por enquanto, 772 estão nessa lista prévia, que está sendo agora colocada para consulta pública, onde qualquer pessoa pode dar sua contribuição. Qualquer pessoa pode consultar. E aí, se ela discordar de alguma categoria, ela pode se cadastrar nesse site e colocar a justificativa dela, a categoria nova que ela supõe que essa planta deva estar, e as justificativas baseadas nos critérios da UCN. A primeira lista foi elaborada em 2002 e agora está sendo revisada nesta consulta pública. A nova lista seguirá os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, adotada para a elaboração de listas de espécies ameaçadas em âmbito mundial, nacional ou regional. A versão final da lista será publicada no Diário Oficial do Estado. A partir do mês que vem, dia 26 de setembro, vai fechar essa consulta. E aí, então, nós vamos ter a nova lista, que depois vai ser submetida à assinatura do Governo do Estado. E, então, ela vai servir, essa lista de espécies ameaçadas, ela serve como subsídio para que haja a conservação dessas espécies, que essas espécies sejam protegidas, que sejam criadas novas unidades de conservação, tudo baseado nisso. Esporte, beleza e arte. Essa é a proposta da patinação que há 50 anos era reconhecida como desporto no Rio Grande do Sul. De lá para cá, ela evoluiu e gerou campeões estaduais, nacionais e até internacionais. Para comemorar o cinquentenário, um colégio da capital realizou uma apresentação que contou com mais de 200 estudantes e atletas que ajudaram a construir a história do esporte. Leveza, elegância e um figurino de dar inveja. Sobre oito rodas, esses patinadores mostram que o esporte pode ser muito mais uma arte. Ante a apresentação que comemorou os 50 anos da patinação no Estado, o desporto foi celebrado como um estilo de vida. Júlia tem apenas nove anos e já se divide entre as tarefas da escola e as aulas de patinação. São três horas de treino toda semana. Gosto quando a gente ensaia para apresentação e quando a gente vai fazer os exercícios. Clarice é uma das principais incentivadoras da filha. Ver no esporte um estímulo para uma vida mais saudável e com responsabilidade. A patinação, ela traz a mobilidade, disciplina, ela sabe expressar uma expressão corporal, né? Então, tudo que é investimento, nossos filhos valem a pena, né? A menina foi uma das mais de 200 crianças que se apresentaram no ginásio do Colégio Marista Champanhar. O lugar não poderia ser mais propício, já que foi aqui, em 1964, que a patinação foi reconhecida pela primeira vez como desporto no Rio Grande do Sul. Patrono da patinação na escola, foi este professor aposentado que trouxe o esporte de São Paulo. No início, a patinação veio associada ao hockey, que era praticado pelos meninos do então internato do colégio, mas se tornou independente dois anos depois. As meninas já estavam patinando e patinando bem, nós fazíamos show, mas os rapazes que também faziam show junto, não tinha lá aquela... Então, o pessoal do hockey, que são bons patinadores, eles também queriam ganhar uns trocados. Então, ele disse, vocês são convidados a entrar no grupo artístico, e aí nós, que o grupo artístico faturava, tinha cachê, o cachê alto. E o hockey não, o hockey só dava tudo caríssimo e não existia. E assim é que essas pessoas foram somando, e com isso o show ganhou corpo. Dona de mais de 40 medalhas, muitas das quais conquistadas em campeonatos internacionais, Vera se emociona ao falar do esporte. Ex-patinadora, ela lembra que o saudosismo da época em que a patinação começou a ser vista como uma modalidade que exige técnica. A partir do início dos anos 80, com a oportunidade de alguns programas de intercâmbio e a viagem de alguns patinadores daqui para treinamentos na Califórnia, a gente então conseguiu começar a se colocar nas competições nacionais, criar competições regionais, começar a criar novas gerações de patinadores já com um olhar mais técnico, e aos pouquinhos então a gente evoluiu para seleções, seleção brasileira e a competição internacional. A gente vai fazer a apresentação e acaba ficando legal, e depois a gente quer fazer de novo a apresentação. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. O Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. O Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30.